Leandro Gobetti Nunes procurando uma casa para comprar, hoje para apresentar essa casa aqui em Águas de São Pedro aqui, bora lá? Aqui na rua da casa, essa aqui é a frente da mesma, depois eu vou estar mostrando as imagens aéreas Aqui nós temos a garagem para apenas um carro coberto, ali é um local aqui nessa garagem que ele tem acesso ao quintal Só que lá embaixo pessoal, ela tem na área gourmet que a gente já vai chegar ali, ela tem uma garagem lá para tipo uns meia dúzia de carro Eu já vou estar mostrando para vocês Entrando aqui na sala, temos essa sala bem espaçosa de visita aqui, como vocês podem ver Aqui nós temos a cozinha E aqui a lavanderia que também tem acesso àquela escada que vai lá para o quintal Voltando aqui na sala, eu vou descer essas escadas Vou mostrar o primeiro quarto que pode ser usado como escritório também Temos essa varanda Olha que gostoso aqui Tem comunicação com o outro quarto, que é uma suíte Ali a gente já vai chegar ali na área gourmet, na área da piscina e lá embaixo, vai até o outro lado da rua Entrando nessa primeira suíte aqui, os armários embutidos Aqui está o banheiro Saindo aqui, temos outro banheiro social Descendo essas escadas Tem um outro ambiente aqui, como se fosse um... Uma área gourmet também, ó Tem como se fosse ali a cozinha, um barzinho, ó Que legal Ali também tem acesso ao quintal Aqui nós temos Esse ambiente aqui, que pode ser uma dispensa Ali nós temos um pequeno quarto Um pequeno quarto Aqui outro banheiro social, ó Continuando descendo essas escadas Nós vamos para mais dois quartos aqui, ó Que é também uma suíte Os armários embutidos Saindo aqui, já tem acesso à área gourmet E vou entrar por aqui, só para vocês verem A segunda... o segundo quarto do... com suíte também, né Aqui do... Do andar de baixo do térreo, né Ó Aqui nós temos esse corredor Saindo aqui, vou lá para a área da piscina Para vocês verem Na área gourmet Aqui, ó, seria aquele acesso que eu mostrei lá Do interior para vocês, tá E lá da lavanderia Ou da garagem Que vem lá de cima, ó Tá vendo? Ó que bacana Nós temos uma piscina De azulejo Essa piscina, ela deve de ter Sei lá, 4x8 5x10 Ó que ambiente legal Ali a represa Eu já vou estar mostrando com as imagens aéreas, tá Aqui nós temos um pergolado, ó Aqui a área gourmet Já se imaginou você fazendo, ó Seus churrascos Seus aniversários aqui, ó Com seus convidados Nós temos como se fosse uma Uma pequena cozinha Ou uma dispensa Saindo desse ambiente Temos esse outro banheiro social aqui, ó E vamos descer lá embaixo Pra daqui a pouco A gente tá fazendo as imagens aéreas O terreno, ele vai Até o outro lado da rua, ó Que é a outra rua Que eu não consegui abrir Que tinha mais ou menos As 300 chaves Pra abrir tudo que é cômodo Que a propriedade é bem grande, tá Mas só pra vocês terem uma ideia Ó, a janela tá aberta aqui, ó Dá pra vocês terem uma noção Mais ou menos Do ambiente, tá É como se fosse uma lavanderia aqui Aqui nós temos Outra suíte Embaixo, ó Um quarto Aqui é o banheiro Saindo Nós temos acesso a essa garagem aqui, ó Pra vários carros E aqui que eu não consegui abrir a porta Mas é como se fosse uma edícula Que tem essa rampa de acesso Com esse portão que dá na rua de trás Então a casa pega um lado na outra Uma rua na outra Ali é uma represa E já vou tá mostrando pra vocês Dei colando o drone aí Pra tá revelando a propriedade Como eu sempre faço, tá Olha o bairro, pessoal Olha essa cidade, Água e São Pedro Já viu falar? Até no episódio do Chaves Um dia o Chiquinha chegou assim Falou, você vai passar as férias na ONU Eu vou em Acapulco Porque que o C, Chave Eu vou passar em Águas de São Pedro É muito conhecida Pelas suas belezas naturais, né Pela geolocalização Aqui tem o Complexo das Águas Ao meio da Sala e Geoconde Água da Juventude O único lugar do mundo Que consiste as três águas Reunidas num único só ambiente Os melhores hotéis do Brasil Estão aqui Cinco rampas de voo livre Quarenta e oito cachoeira Balonismo Paraquedismo Aeromodelismo Tudo sobre o counter Os melhores aras do Brasil Estão aqui, né Os melhores hotéis, né Aqui já frequentou muitos artistas Presidentes de outros países Melly Moreau Roberto Carlos Monteiro Lobato Já morou em Águas de São Pedro E muitos outros artistas Essa casa Ela fica muito bem localizada Na frente de uma represa O terreno dela tem Novecentos e trinta metros quadrados Vai de uma rua a outra A casa tem duzentos metros De área construída Como vocês viram As imagens falam por si, né Qualquer dúvida que possa ter ficado E qualquer informação Que possa ter passado desapercebida A gente vai estar deixando tudo Na descrição Venha fazer uma visita aqui Mesmo que sem compromisso Tomar um café com a gente aqui Dar um rolezinho aqui na cidade Você não vai se arrepender, tá Uma cidade maravilhosa Eu mesmo, assim Eu moro na cidade vizinha Que é São Pedro Mas eu tenho, assim Um sonho de também Estar indo morar em Águas de São Pedro Um dia Se eu tivesse condição Moraria fácil nessa casa Olha que casa espetacular Se você chegou até aqui Queria te agradecer na tua companhia Obrigado pela paciência Obrigado por assistir E se gostou do vídeo Deixa o dedo no like Não é inscrito Se inscreve aí Pra estar recebendo mais vídeos Como este Um abraço Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Eu meắmio a todos Meu Deus abençoe a todos Pernamente Deus abençoe a todos Eu amo o nosso